Vai mostrar que lá, sabe, do jeito que tá com a situação lá, não pode ficar mesmo, não, tá horrível, coisa mais feia. A coitada da barredeira vai lá, tira a sujeira todinha lá, esvai e joga tudo de novo. De manhã ela tá lá catando e esvai fazendo a maior graça. Da parte da manhã, a hora que a gente passa pro serviço, ainda não é nem sete horas, já tá mal feio, é cachaça, é droga, exacende fogo, está toda direita ali, ó. Matheus, será que essa senhora tá falando de quê, hein? Eu imagino, professor Brás Paulo, que seja de um espaço público que está abandonado. A noite é um breu e de dia a Deus dará, se torna local para os noiados fumar. É uma rima muito ruim, mas que transformou a orla da Lagoa Grande e aquele entorno em uma parte da cidade que as pessoas estão com medo, professor Brás. Algumas pessoas já apelidaram ali de Cracolândia de Patos de Minas e é muito triste. E nós conseguimos aí o contato do Fernando. O Fernando Diniz, ele tem um histórico que não é de agora, mas é de muito tempo, como alguém que adotou a orla da Lagoa, aquele espaço do Galpão do Produtor Rural, como um espaço que fosse pra comunidade, pra sociedade, pros bons eventos, pra que seja um espaço ali realmente tranquilo pras pessoas de Patos de Minas ou mesmo para os visitantes. Fernando, mas infelizmente a atual realidade já não tá permitindo isso, né? O pessoal tá cortando é volta, né? Boa noite, Fernando. Obrigado por atender o nosso convite, mesmo assim de última hora, mesmo nesse horário, mas a urgência nos impede de não te importunar pra te dar a palavra, esse lugar de voz aí, porque você tá em frente ao problema. A palavra é sua, Fernando. Boa noite. É, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube. Brás, Matheus, boa noite pra vocês. É, é um caso que o mínimo que a gente pode fazer é divulgar e chamar a atenção das autoridades, né? Pra que façam alguma coisa, porque é um absurdo isso aí que a gente tá presenciando aí. É, tá fora do comum. Porque essa lagoa aí já teve muito ruim, rodoviária, tudo já, só que agora piorou. Então, teve uma época boa aí, mais ou menos um ano atrás, que conseguiram dar uma controlada. Mas, de repente, voltou tudo pior ainda, né? Então, nós temos que tomar a providência dos moradores aqui da cidade, né? E temos que zelar pelo ambiente que a gente usa, a gente frequenta. Então, eu peço muito ao povo que ajudem, né? A tomar providência e sobrar das autoridades. Agora tá dando um retorno danado aqui, né? Eu tô ouvindo minha voz aqui duas vezes. O seu rádio tá ligado? Não. Matheus, você tem ideia do que tá acontecendo? Eu tô ouvindo super bem. Fernando, você tá me ouvindo? Alô, Fernando? Oi. Tô ouvindo. Tá dando retorno. A hora que eu falo, tá dando retorno. Ô, professor Brás, é o retorno dele, mas é isso mesmo. A ligação pelo telefone, a gente tem esse retorno, até mesmo ouvir que tá ligado no rádio, viu? Ô, Fernando, mas mesmo com o retorno, nós estamos te ouvindo bem, mesmo te incomodando um pouquinho o retorno, fala pra nós, por gentileza, fala pra nós, por gentileza, quais foram as ações que nos últimos anos, porque não são só últimos dias, nos últimos anos, talvez mais urgentemente agora, nos últimos meses, o que é que a comunidade, os comerciantes, as pessoas aí da Orla da Lagoa e pessoas que estão sempre em frente aí, o pavilhão do protô rural, o que vocês tentaram fazer e se alguma dessas questões ecoou no coração, seja do poder público, da PM, seja de quem for, como é que está a situação? Olha, a situação que é o seguinte, até o pessoal fala muito da PM, né, da polícia, mas a polícia não pode fazer tudo só disso aí, eu sou ciente disso, né? Eu tenho uma convivência muito boa com eles, eu entendo o motivo deles, porque eles não podem fazer muito. Isso aí, Braz, tem que, além da polícia militar e dos moradores, o poder público tem que estar junto, né, ação social, todo mundo. Foi assim que nós conseguimos dar uma maneirada aí. Bom, há um ano atrás, mais ou menos, né, juntou todo mundo e conseguiu, até trazer unidade móvel, tudo. Então, consegue melhorar quando todos se unem e procura ajudar cada um a fazer sua parte. Eu estou fazendo a minha, eu espero que os outros façam também. Por isso que, às vezes, a gente fica até um pouco nervoso com as coisas que acontecem, porque, quem passar lá agora em Valpão Produtor, se tiver coragem de passar, né, vão ver o que que eu estou falando. É um absurdo e eu não vejo ninguém, a não ser nós moradores, reclamar, né. E alguém tem que fazer alguma coisa, para isso nós temos que cobrar. E minha cobrança vai ser diária, até melhorar e alguém tomar providências. Deus, na verdade, o Fernando pode ser que ele se lembre disso, nem sei se ele concorda, mas, alguns anos atrás, eu sempre citei esses dois nomes e eu digo que nada nesse mundo é unânime, mas, por um período, a gente tinha o pastor Cláudio como secretário de desenvolvimento social. E eu me lembro, claramente, da Maria Augusta à frente desse trabalho, dos moradores em situação de rua, juntamente com os chamados adictos e pessoas que gostariam ali de mudar de vida. E o que que eu me lembro com muita clareza? Havia um enfrentamento no melhor dos sentidos, dia e outurnamente, tinha equipe de manhã, tinha equipe à tarde, o pessoal tinha o cadastro de todas as pessoas que residiam na rua aqui em Patos de Minas. Era de tal forma que, quando chegava alguém de fora, daí a pouco você já identificava essa pessoa, e se essa pessoa fosse de uma outra cidade, já buscava se providenciar uma passagem, e já entrava em contato com o serviço da cidade que estava aí na pessoa, para que a pessoa fosse acolhida quando lá chegasse. Eu sinto muita falta desse modelo intenso de cuidado com relação à realidade daqueles que optam pela rua. Porque, às vezes, a pessoa fala que, ah, quem está na rua não tem escolha. Às vezes tem, mas não quer, e é direito. Segundo a lei brasileira atual, se o cidadão, a pessoa, pelas mais diversas razões, ele opta por morar na rua, ele não pode ser tirado de lá de forma compulsória, ele não pode ser obrigado a sair. Por isso que é uma questão, quando eu falo que é uma questão de múltiplas mãos, é porque tem uma área que está conectada diretamente à saúde e vagas, em clínicas, tem uma outra área que é do desenvolvimento social e de pessoas que têm direito a um aluguel social. Tem a questão, por exemplo, de pessoas que têm outros tipos de doenças, inclusive questões mentais, e que têm que ser direcionadas para os lugares onde elas possam receber o tratamento. Me parece que, neste momento, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela não conseguiu criar uma equipe multidisciplinar que realmente faça esse trabalho que é difícil. Quem não tem perfil, não dá conta. Não vence essa questão com coisa lá do TikTok, não vence essa questão mitando em rede social. É um trabalho duro, é um trabalho de convencimento, é um trabalho que demanda tempo. A pessoa tem que ter o dom de mexer com esse pessoal e com essa galera que, nesse momento, está na rua. Se eu tiver falado alguma besteira, Fernando, você, por favor, me corrija, que você é um caboclo muito direto na sua fala. Fica à vontade. Não, isso é verdade. O que a gente quer é uma... pelo menos, é vontade, né? Eu me lembro bem da... a senhora aí, por favor, ela fez um trabalho muito bem feito e eu não tive contato com nenhum com os atuais agora, né, para saber o que eles estão pensando, o que eles estão querendo fazer. Então, fica até difícil, né, eu estou falando, porque com as condições que eles estão enfrentando, né, para não estarem tomando providência, aí fica difícil eu falar alguma coisa. Agora, o que eu tenho preciso falar é cobrar para que toda a população e todas as autoridades daquele paciente fiquem tomando conhecimento do que está acontecendo, porque no passado aí nós conseguimos melhorar isso aí bastante, porque os moradores lá, os empresários, se uniram, nós fizemos o máximo, inclusive a polícia militar, eu falo muito da polícia militar, porque ela ajudou muito. nós fizemos o possível com o pessoal da polícia militar, fizemos, como é que se diz, colocamos até nuvas para o pessoal andar de bicicleta lá, os guardas, né. É quando você estava à frente do CONCEP, né, o governo lá. E eles apoiamos, demos o maior apoio para eles e fomos correspondidos. E eles também conseguiram acabar lá, na época, até do coronel Valdini, na época, né, ele deu o maior apoio. O coronel Valdini, eu fiquei sabendo que ele está aí de madrugada, para verificar como é que estava aquela orla. Então, teve uma paz durante pouco tempo, né, agora voltou com força total. Agora, sobre a prefeitura, eu não posso falar nada, eu não estou vendo nada, ninguém vai fazer nada. Eu estou sabendo que tem, às vezes, chega até algumas mãos aí, eu ando com alguns pedidos e esteja lá perto, né. Então, eu acho que está faltando um pouco de vigilância. E na rodoviária também, colocar pessoas para tomar conta. Olha, aquele galpão do produtor tem que ser feito alguma coisa, tem que acertar aquilo lá, tem que imaginar alguma coisa e fazer. As pessoas têm que procurar fazer, não é ficar só no blá, 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 entendeu? Olha, olha, durante dois, três dias, beleza, daqui a pouco volta tudo outra vez. E é por isso que eu falei, tem que ter alguém aí de curso firme, que pegue isso aí e resolve esse problema. E para isso aí, eu vou estar atento e vou conversar com todos os moradores, os vizinhos e empresários que estão lá perto para que a gente cobre e eles resolvam, que isso é uma obrigação deles. Eles são pagos para isso, para cuidar da segurança do cidadão. Então, a gente não está vendo o retorno, não, tá? Isso é importante que eles prestem atenção. Depois não acho, é o único que a população começa a falar mal, de pulando, secando, sei lá de quem. Entendeu? Tem uma questão aí, Matheus, que me preocupa, porque é o seguinte, quando o poder público vai se omitindo, vai se omitindo, vai se omitindo, uma hora passa ali uma adolescente, passa uma criança, alguém mexe com essa pessoa, um pai um pouco mais irritado, mais irado, alguém aí que tem acesso, inclusive a arma de fogo, pode cometer ali uma catástrofe, uma tragédia. Sem dúvida. Coisas que poderiam ser evitadas. Faz muito pouco tempo, Fernando, eu presenciei algumas cenas ali muito tristes. E um dos pontos que você coloca, que são fundamentais, a ideia do galpão aberto, como ele está, ela é muito boa do ponto de vista, inclusive da dinâmica, da logística, porque quando o pessoal tiver que chegar para montar a feira, ou montar ali qualquer tipo de atividade, é um espaço que você tem entrada por todos os lados. Por outro lado, já deveríamos talvez estar pensando que um gradil ali fosse necessário, um gradil bem feito, bem construído, que tivesse também, se possível, uma vigilância, porque é uma questão que é de saúde pública, é uma questão de segurança pública, e é uma questão que se ninguém fizer nada, isso é da sociedade, viu, Matheus? Quando o poder público se omite, se omite, e vai se omitindo, num dado momento de raiva, de frustração, de desespero, o cidadão comum vai e faz alguma coisa. E normalmente, quando é o cidadão comum, o resultado é trágico, porque ele não está preparado para esse tipo de enfrentamento. Tanto ele pode machucar ou até tirar a vida de alguém, como pode ele ser a vítima ao ir lá tirar satisfações. Porque nós não estamos falando só de três, quatro pessoas. Né, Fernando? Às vezes nós vemos ali um volume imenso de pessoas. Não, tem, tem muita gente lá que são dignos de pena. A gente vê o pessoal daquela maneira lá, a gente, claro, mas infelizmente, as pessoas que precisam transitar por ali, que trabalham igual essa senhora aí do vídeo, do áudio aí, fica difícil para as pessoas, porque só querem trabalhar, outras pessoas sendo paradas para despedir dinheiro, de uma certa forma até ameaçando também. Então, é muito difícil. Isso é um caso, a situação já anda ruim para todo mundo e ainda tem mais esse tipo de coisa aí que só faz piorar mais a situação de quem está morando ali. e infelizmente não é só aqui na Orla da Lagoa, aqui na rodoviária. Eu acho que é na cidade inteira. Eles saem daqui, vai para outro lugar. Então, o pessoal aí, o poder público, isso é uma obrigação deles, arranjar algum tipo de solução para isso aí. Sim, porque as pessoas precisam ter um povo que faz, né? Você vai fazer uma caminhada ali que eu estou sabendo que é um amigo meu. Fiz uma caminhada lá hoje e ele ficou abismado com o que ele viu. Sujeira, tudo quanto é tipo de coisa ruim, sabe? Como é que vai fazer, poço? No local das pessoas onde as pessoas fazem lazer, crianças vão lá partir, brigar. Não tem segurança nenhuma. Então, isso, eu só quero alertar as pessoas o seguinte, isso é uma obrigação de qualquer cidadão cobrar esse tipo de coisa aí. Não é querer falar mal de ninguém, de filã, não sei o que, é só querer exerçam o dever deles e cuidem da cidade e dos locais que as pessoas usam. Entendeu? Eu não estou aqui para querer criticar ninguém, nem governo de ninguém, eu estou aqui para alertar as autoridades que são pagas para isso, que façam alguma coisa. O Fernando... É um dever mesmo. A gente tem a participação aqui do ouvinte, professor Bras, que confirma isso que o Fernando Diniz está nos dizendo, aqui na Rádio Clube 98, 3818, 1798, eu recebi aqui dois áudios da participação do ouvinte, a gente já quase caminha para o encerramento do programa, são nove horas em ponto, o Vantui, vamos ouvir o Vantui, e aí eu quero até dizer para o Vantui que eu compartilho com ele dessa situação, porque no meu bairro, Ipanema, na rua, na avenida em que eu moro, dos condomínios lá do Ipanema, por incrível que pareça, no último pique de energia que teve na cidade, isso ali no final de janeiro, as luzes de LED que tinham na avenida, são mais ou menos, eu já, eu tenho tempo, tenho, dia de domingo, já contei, são em média 32 postes, dos 32 postes, a gente tem lá 28 postes que estão com as luzes apagadas, e já, patos conectados, já solicitei patos conectados, os meus vizinhos já solicitaram apoio da imprensa, e infelizmente a desculpa da prefeitura é que a prefeitura solicitou, fez aí uma licitação para a compra dessas luminárias, só que essas luminárias nunca chegam, enfim, vamos ouvir o Vantui. Ô Matheus, vou te falar o seu programa todo dia, mas não é só na lagoa que está abandonado, não, aqui no Jardim Recanto, na rua José Roriz da Costa, onde que eu moro, é um absurdo, rapaz, aqui está parecendo que você mora na roça, você entendeu? A luz está queimada aqui tem umas duas semanas, aí você tem que entrar não sei aonde e fazer não sei o quê, maior risco aqui, então está complicado, não é só lá que está abandonado, a gente tem a participação também do Carrapicho, vamos ouvir o Carrapicho. Ô, boa noite, Matheus, boa noite, Braz, ô, bichão, bruto, ô, todo vereador fosse igual ao ser, quando você foi vereador, Braz, o pacto estava feito, viu, com esses mortos que estão lá que não viram nada, não fazem nada, os caras não querem saber de nada, é só ir, final do mês, pegar o salário deles, e aí, será que eles vão brigar lá para congelar esse PTU mesmo para nós ou não, Braz? Depois você me fala, se eles não for brigar por causa de nós, nós vamos lá brigar com eles lá e todo mundo lá para a porta lá protestar lá, porque nós que votou neles, eles tem que fazer o que nós quer, nós é que paga o salário deles, porque os vereadores ali é tudo um bando de comer e dorme, junta tudo, não vale, nem juntar tudo, não vale nada, faz nada para a população, só pegar o salário deles, está em dó, é covardia com os eleitores, viu, mas eles não esquecem, não, eles não vão esquecer, não, porque tem mais eleição, né, se for tentar a reeleição, vem cá na porta da minha casa me pedir voto, para ver, toma a mão no beijo aqui, abraço para vocês dois, padrinho Braz, falou, Matheus. Abraço, meu amigo, a participação do ouvinte aqui no 38181798, Fernando, o que seria, na sua observação, e é claro, na sua opinião, uma medida efetiva por parte da prefeitura, instalação de câmera do olho vivo, colocar refletor de luz, deixar a lagoa iluminada igual um estádio, o que que resolve a situação, o que que espanta esse povo que está ali naquela região, eu falo esse povo, porque infelizmente são usuários e esses usuários, eles não conseguem ter limite para o que fazem, como hoje a gente observou, um striptease, as margens ali, ao redor da lagoa. Fernando, o que que, na sua opinião, uma medida efetiva que ia eliminar esse problema recorrente na lagoa? Algumas dessas coisas aí que você falou, até que resolveria, em parte, né, porque, e o pessoal ocupar mais, aquele galpão, na lagoa, ser mais iluminado, ficar muito escuro lá, né, e colocar vigilância, tem que ser colocado vigilância ali, eu não sei, eu espero que alguma empresa aí, adote aquela lagoa lá e terceir, seja, qualquer coisa dessa que eu estou falando aí, que eles consigam colocar vigilância, ali precisa de vigilância, não tem iluminação, onde está iluminado, o pessoal não vai, igual quando o truco é para estar iluminado, não sei se está lá agora, mas colocaram lá, está lá, desliga, durante a noite inteira, tem dia que liga, tem dia que não liga, agora não sei como é que ele está lá agora, a única coisa que eu sei que está lá é uma bagunça incrível, parecendo até uma Cracolândia mesmo, uma coisa absurda, que ali perto daqueles hotéis ali, atrapalha muita gente, rodoviária, pelo amor de Deus, rodoviária, a pessoa para entrar lá, teve uma época lá que a gente tinha medo de entrar e melhorou, a terceira, os outros, de repente, começou a voltar tudo outra vez, agora tem muita coragem para entrar lá. Então, são medidas que existem no poder público, técnicos, que eles estão lá e estudam para isso, né? Já é um problema que eles vão ter que fazer. Eu, no meu caso, não, não entendo bem disso, eu quero que eles resolvam o problema. E existem técnicos, como eu falei, para saber o que fazer, mas é pegar e fazer, não é que está enrolando, não, tá? Tem que chegar a pegar e fazer o que é, o que é preciso ser feito e dar um retorno para a população, para o cidadão que precisa usar aquilo lá e passar. É isso que eu acho, viu? Você falando no Ipanema, eu fui presidente lá do bairro Ipanema, do 1, né? Não sei se você mora no 1 ou no 2, na época lá eu era bem chato também. E lá até que a gente conseguiu alguma coisa. Mas sempre aqui, aqui em parte é assim, aqui só funciona na base do trânsito, sabe? Se você não me der alguém para cobrar e ser chato, me dar o seu chato para caramba, se não for assim, não funciona, sabe? Então, vamos ver o que a gente pode fazer aí. Professor Braspaulo. Olha, eu sei que o nosso tempo encerrou, mas deixa eu fazer aqui minhas considerações finais, já iniciando, parabenizando o Fernando.